Fala galera, beleza? Marcio falando com vocês. E aí, como é que vocês estão, pessoal? O que são essas boas práticas? Elas existem para que os desenvolvedores sejam capazes de ler, identificar e corrigir os códigos de terceiros. Para que você consiga ser mais ágil, mais eficaz. São medidas que tornam o código universal e tudo mais. No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas de como você pode melhorar ainda mais o seu código. Primeiro, nomes de variáveis. Não apenas variáveis, mas classes, métodos, constantes e tudo mais. Escolha o nome para ela que indique de maneira direta e clara o que se trata. Eu sei que parece meio óbvio, galera, mas é comum encontrar ainda códigos com nomenclaturas genéricas como A, B, C. Isso logo de cara já torna difícil a identificação. Agora imagine o seu projeto crescendo. Será praticamente impossível identificar o que cada um deles faz. Por isso, escolha nomes diretos, curtos, objetivos. Como por exemplo, nome, idade, cidade e tudo mais. Segundo, identação. Identação nada mais é que a organização do seu código. São os tabs que você vai separando aí, os blocos de código, né? Isso é essencial e faz com que seu trabalho flua com muito mais velocidade. Um código mal identado é muito difícil de ser lido. Eu vou deixar alguns exemplos aqui na tela para você ver a diferença de um código identado e um sem identação. Terceiro, condição de negação no IF. Como assim, Marcos? Não entendi nada. Calma. É muito difícil nós ver um código inteiro sem as condições de IF e ELSE. E a ideia, né, é justamente avaliar se uma condição é verdadeira para executar um determinado código. E a dica que eu quero deixar para você é, evite usar a condição verdadeira para identificar algo falso. Avalie primeiro a condição verdadeira e no ELSE execute o caso falso. Quarto, comentários. Esse daqui é outro item muito importante e tem algumas pessoas que inclusive criticam essa prática. Alegando que aumenta a quantidade de linhas, enche o código de sujeira e tudo mais. E na verdade, se as variáveis e métodos forem bem nomeados, pode ser que o código se torne fácil para outra pessoa fazer manutenção. Ou para você não se perder no seu código. Mas, se você não tem muita experiência, se está começando a programar por agora, ou mesmo se tem uma equipe, né, que trabalha com você e tem acesso ao seu código, eu acredito que comentários são muito importantes. Principalmente para ajudar quem vai receber seu código a entender o que está acontecendo de uma maneira mais ágil. Mas, os comentários não é algo que você é obrigado a fazer, né, depende muito de cada caso. Se você achar que é interessante para você e sua equipe, faça. Se não, não faça. Lembrando sempre, galera, que é interessante você utilizar os comentários, né, de maneira não muito óbvia. Por exemplo, se uma função retorna falso, você não precisa colocar lá embaixo, retorna falso. Entendeu? Então, utilize apenas se forem comentários realmente importantes. Nos vídeos que eu faço aqui de desenvolvimento de jogos, eu costumo comentar bastante os códigos, né, do jogo Ki, enquanto eu vou gravando as aulas justamente para que os inscritos saibam o que aqueles blocos de comando faz, né, para facilitar o máximo para eles, já que eles, na sua grande maioria, estão começando agora a programar, tá? Quinto, reaproveitamento de código. É sempre bom evitar a duplicidade. Se você está fazendo algo que já existe em outro lugar, pense em alguma forma de evitar isso. Isso diminui o volume de código e torna o processo de manutenção muito mais fácil. Sexto, backup. Isso não necessariamente é uma boa prática, mas eu considero esse daqui um item muito importante para praticamente tudo o que você vai fazer. Faça um backup. É essencial em qualquer trabalho. Nada pior do que você estar lá no meio de um projeto e perceber que perdeu tudo. Então, é muito importante fazer esse backup de preferência na nuvem. E eu tenho até que compartilhar algo com vocês aqui, que eu acho que eu nunca comentei isso daqui com vocês. Quem me acompanhou no canal do Mark Stouto lembra do jogo Nave. O jogo Nave, né, eu perdi toda a programação dele. Não existe mais. E a penúltima fase, ela é quase impossível de concluir. Existe, eu acho que há como concluir sim. Se você for um japonês, provavelmente você vai conseguir. E eu queria muito ver, né, alguém conseguir zerar o game. Porque no último level do jogo Nave, tem uma paradinha lá bem interessante que eu acho que vai ser difícil da pessoa conseguir zerar. Então, a minha intenção era, né, depois que eu vi que estava quase impossível concluir a penúltima fase. Era deixar mais fácil, entrar na programação, mudar algumas coisinhas ali para que fosse mais fácil, né. Mantendo o grau de dificuldade do jogo, mas mais fácil de concluir o game. E na verdade, eu perdi todo o código, porque eu não fiz um backup. E tá aí o jogo lá no Google Play, quase impossível de ser zerado, né. Enfim, tem uma outra boa prática, que é a do camel case. Declarar variáveis, constantes, métodos, né, com a letra minúscula ou maiúscula. Mas eu tenho um vídeo inteiro, e bem rápido também, detalhado, falando, explicando, né, quando utilizar o camel case. E o que é esse camel case? Vou deixar um link aqui no card para você assistir, acho que é de cá, né. E também um link aqui na descrição. Além de tudo isso que eu disse, é importante e essencial ter em mente que o código precisa ser elegante, direto, simples e eficiente. Ele precisa ir direto ao ponto e funcionar corretamente. E isso pode ser um trabalho árduo para você que está começando agora. Mas aos poucos, com prática, dedicação, isso vai se tornando comum. E o que parecia ser impossível vai começar a ser algo diário em sua vida, né, como programador. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado você de alguma maneira. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Um grande abraço e até os próximos vídeos.